Olá gente, eu estou aqui na Assembleia dos Professores da Rede Pública Estadual do Rio de Janeiro, uma assembleia organizada pelo CEP, o Sindicato Estadual dos Profissionais de Ensino, e dando todo o meu apoio a essa luta importante dos educadores. Eu sou professor de História, estou deputado estadual e sempre estive ao lado de professores e funcionários. Sou filho de pai e mãe e funcionários das escolas públicas do Rio. Então conheço bem, conheço de casa a luta desses educadores. É inadmissível a forma que o governo Pezão está tratando os educadores. Por isso tem uma greve hoje no Rio de Janeiro, não só do CEP, não só da Rede Estadual, mas uma greve também da Faetec, da Rede Faetec e da Universidade Estadual, da UERJ. Então se toda educação está em greve, está parando o seu trabalho, eu acho que o governador merece uma reflexão para saber para quem ele está governando. O lucro das grandes empresas, como a Odebrecht, por exemplo, tão citada no Lava Jato, continua intacto através da supervia e de tantos privilégios. E ao mesmo tempo, os educadores passando uma situação de penúria com as escolas com precárias condições de funcionamento. E o pior, um pacote de projetos de lei encomendado para a Assembleia Legislativa que aviltam esses trabalhadores, que retiram seus direitos. Então evidentemente nós não podemos agora não ter posição. Estou aqui dentro da Assembleia dos Educadores, dando todo o apoio a esse movimento e vou mostrar para vocês como está essa Assembleia de grande mobilização, de grande organização. A greve já foi tirada na semana passada e hoje essa Assembleia é para organizar o movimento que vai ganhar as ruas. Eu espero, sinceramente, que os educadores tenham o apoio de toda a população. Não adianta dizer que a educação é prioridade se nós não apoiamos os educadores. Não adianta dizer que a educação é prioridade construindo escola, se os educadores estão dentro dela e não conseguem sequer sonhar ou se tratar com respeito. A Assembleia dos Professores está assim. Dá uma olhada. Boa tarde a todos. Essa greve está linda. Primeiro dia, somos já vitoriosos. Pela quantidade de profissionais de educação que estão aqui hoje. Pela quantidade de estudantes. É isso aí, galera. Tamo junto. Bom, é isso. Todo apoio aos educadores do Rio de Janeiro. Um grande abraço. Entra nessa noite.